Bem, vamos lá galera, eu vou fazer aqui um, é para eu não esquecer né, como trabalhar com GitHub no Android Studio né, para aqueles que gostam de desenvolver, né, está trabalhando no escritório, aí chegar em casa, quer rebaixar o seu projeto e quer continuar, tá, então vamos lá, vocês vêm aqui em repositório, tá, a gente chega aqui, até fiz um teste anteriormente, dá um new, a gente vai criar um novo repositório, botar o nome dele aqui ó, de app, é, git, vamos lá, git, app, teste, pronto, git, app, teste, tá, beleza, público, tal, tá, tô criando repositório, beleza, a gente vai precisar só dessa informação aqui, tá, Copia, agora vamos lá, a gente está aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai clicar em, já antes de tudo né, já vou mudar aqui já, os projetos, deixa todo o projeto selecionado, tá, deixa eu ver aqui, aqui tem opção? Não, não, ainda não tem opção, tá, então a gente vai preparar para ter opção, vem SVG, tá, pode fazer por aqui também, mas de vez em quando, bem, eu não sou craque disso aqui não, né, dá um errinho ou outro, eu, comigo, né, então, vamos aqui ó, enable versão controle integração, tá, beleza, vem aqui, kit, ok, tá, ele tá, ele tá preparado, já tá tudo vermelho já, todos os, todo o projeto ainda não foi comitado, agora a gente vem aqui, git, add, tá pronto para ser comitado, tá bom, agora a gente vem aqui em commit, commit, vamos botar aqui ó, start, commit, beleza, commit and push, bota, bota commit as is, né, porque, senão ele vai botar uns espaçamentos aqui, sei lá, pode dar um erro no código, tal, escolha essa opção aqui mesmo, para não ter espaçamento nenhum, ele vai original, como tá aqui, como você mesmo criou e desenvolveu, tá preparando aqui, né, ok, commit and push, todos agora aqui, eu tenho que definir, talvez apareça uma tela anterior, né, pedindo pra você botar um nome e um e-mail, coloca o seu nome, né, do seu github, né, e o e-mail do seu github, se aparecer uma tela, né, pedindo o e-mail, né, username e e-mail, você coloca, tá, é porque como eu já fiz uma vez, ele não vai pedir novamente, entendeu, mas você só coloca o nome do teu github, né, o github e o e-mail do teu github, aí você vai conseguir chegar nessa tela aqui, aqui é definir o remote, né, o master, master remote, é exatamente o que eu quero, master remote, tá, a gente clica aqui, origem, é exatamente o que eu quero, é a origem daqui, né, a gente coloca a nossa url, github, tal, beleza, agora ele vai, tá tudo pronto, pronto, pro start commit, aqui é só, push, ele já vai enviar, ó, tá preparando, feito, perfeito, agora aqui é só dar um atualizar, já tá todo o projeto aqui, no seu github, então, depois você vai pro seu notebook e vai trabalhar e você pode pegar aqui diretamente o pacote, né, e trabalhar direto na sua outra máquina, então, por mais é isso, valeu, forte abraço, fui!